D-d-d-dank I'm too cool you made this? Epo, hoje vai ser a conversa do outro dia, vamos sair de casa D-d-dank I'm too cool Tô a flexi na na city Toda flexi na minha city Toda flexi na minha city como a bae Cada flex um niggas sente mais fresh Põe mais drip no meu copo, tô sonense Esses niggas não entendem minha way Toda flexi na minha city 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 como a bae Cada flex um niggas sente mais fresh Con uns niggas atentas fazer o dance Mãe, o que é que está na zona Toco huyul dizia beber o mais furonación O que é que está na zona? O que é que está na zona? O que é que está na zona? Eu vejo o puto salutar em perigo Não! Diga alguma coisa! Ela é muito bonita Ela é muito bonita, mas ela é muito orgulhosa Está indo para casa Não... Desculpe Não, não... Desculpe Desculpe Polícia escam, nebos! Polícia escam para pegar os asses Eu não sei porquê Eu não sei maluco porque eu... Eu acho que é ruim Eu acho que é ruim Eu não sei que é ruim Eu não sei se é ruim Enquanto já queira Não incompre